Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Você já teve vontade de ter alguma coisa e essa coisa não vem? Ah, como eu queria ter uma casa própria, como eu queria comprar aquilo lá, como eu queria ter um carro, uma moto, sei lá, tanta coisa, né, que a gente tem desejo. Eu também tenho os meus desejos e não é errado ter desejo. A gente pensa que é, né? Mas tudo que está vivo deseja. E a pergunta aqui é, se eu desejo, por que não vem? Hoje, quero falar uma coisa interessante para você. Eu não sou evangélica, ok? Nem nunca fui. Uma época na minha vida, eu morei, uma época que eu morei em Londres, eu morei numa comunidade metodista. E olha, me dei muito bem. Acho super legal ler a Bíblia, gosto de conversar sobre partes da Bíblia e tal, mas às vezes muitas pessoas perguntam, Cátia, você é evangélica? Não, não sou. Eu não fui educada necessariamente em nenhuma religião. E andei por muitas por aí, mas hoje tenho o meu próprio jeito de me conectar com a espiritualidade. Mas assim, isso só foi uma introdução para eu te dizer que eu quero ler uma parte da Bíblia hoje para você. Então eu peguei aqui, na Bíblia online, um versículo que eu acho super bonito. É de Mateus, que é atribuído a Jesus, que é aquela parte que o São Francisco de Assis fala muito. Que ele diz assim, olhai os lírios do campo. E eu acho isso tão lindo que quero compartilhar com você, porque é sobre os desejos. Então vamos lá. Diz assim, Não é mais que o vestuário. E quanto ao vestuário, por que andais tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã nem existe mais, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas as pessoas procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o que virá. Mais ou menos assim. E eu adoro essa passagem por duas partes principais. Uma é essa que diz assim, Amai a Deus sobre todas as coisas e tudo mais te será dado. E o que isso significa? Muitas vezes a gente pensa que é o fato da gente adorar esse ser que está em outro lugar, que a gente chama de Deus. O meu entendimento é que nós somos uma extensão desse ser. Nós somos uma extensão das suas qualidades, que são o amor incondicional pela criação, pela realidade, por tudo o que existe. Isso também significa a aceitação da realidade como ela se apresenta. Aceitar não significa que eu me conformo, significa que eu digo, ok, é isso que eu tenho agora e tudo bem. A outra qualidade que é atribuída a Deus, além do amor incondicional, é o estado de paz. E o estado de paz é esse centramento que a gente tem. Eu não me desaquieto. Eu não fico assim, perante as atribulações da vida, nem o futuro, nem o passado, nem nada. Eu estou em paz. E a sua terceira qualidade é um poder de criação absoluto. Olha só, Deus pensou e o universo aconteceu. Que poder é esse de criação? Então, o que nós somos? Uma extensão disso, não é? Eu me vejo assim, uma extensão do amor incondicional, da paz profunda e de um imenso poder criativo. E quando é dito nesse versículo, colocar o reino dos céus acima de qualquer coisa, amai a Deus sobre todas as coisas, do meu ponto de vista, é ter essa conexão profundamente arraigada no meu ser. E isso é o mais importante da minha vida. A minha relação comigo mesma, a minha relação com isso que eu sou, é a coisa mais importante da minha vida, acima de qualquer coisa. Então, se algo me perturba, eu saio por aí caminhando. e eu vou encontrar de novo essa conexão. Se um pensamento me desestabiliza, se o comportamento de alguém, de alguma maneira, me incomoda, se algo fora de mim me desassossega, a minha primeira providência é para tudo que não há nada mais importante do que a minha conexão com essa força, com quem realmente eu sou. E quando eu me conecto com isso, essa força de amor, de paz, e de poder criativo, aí sim, tudo mais te será dado. Sabe por quê? Porque eu sou esse poder criativo. E porque eu sou esse poder, eu penso, eu desejo, e a experiência acontece. Essa é a experiência que eu tenho tido na minha vida há muitos anos. E cada vez mais, de uma maneira mais surpreendente. E eu compartilho com você, muitas vezes eu me surpreendo. Outro dia, aqui na minha casa, eu estou com vontade de construir uma estufa ali. E aqui onde eu moro, você não pode sair construindo uma estufa. Você tem que pedir autorização para não sei quem, ou você tem que ter alguém que autorize. Uma coisa assim, uma autorização séria, administrativa. e eu pensei aqui, poxa, precisava ter alguém que me desse essa autorização. Gente, levou, dia seguinte, bateu na porta, sem brincadeira, dia seguinte bateu na porta uma pessoa e falou assim, eu sou, eu trabalho com obra, e eu tenho essa capacidade, autorização de autorizar a obra, está precisando de algum serviço? Falei, olha só, estou, dá seu cartão, te ligo depois. Então, esse poder de você desejar e aquilo se manifestar na sua vida é o poder de conexão que você tem com a força maior de criação. Sem essa conexão aqui, primeiro, você deseja e deseja e deseja, mas o poder da manifestação é pouco, porque é só um poder do personagem, da pessoa, e a pessoinha é só um personagem da vida. Quem você é, é muito mais que isso. Então, olhai os lírios do campo, que não trabalham, nem fiam, e tem a roupa mais bonita que de Salomão. É, e a gente é esse lírio do campo. E quando a gente se conecta com o sol que nos dá a vida, sim, teremos as roupas mais lindas e os nossos desejos atendidos. É simples assim que funciona. Então, para você treinar aí no fim de semana, a coisa mais importante que existe é conecte-se com quem você de fato é. Com o amor por tudo que existe. A paz profunda e o poder de criar a vida que você quiser ter. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim e assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. Deixe para mim seus comentários. Eu sempre respondo todo mundo no dia que lança o vídeo e no dia seguinte. Depois, eu não dou mais conta, mas se tiver alguma pergunta, pode deixar aí também. E compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!